Boa noite, de janeiro a agosto deste ano, 155 pessoas morreram em acidentes nas estradas que cotam a nossa região. Para diminuir esses números e como hoje é o Dia Nacional do Trânsito, estudantes da região tiveram uma aula um pouquinho diferente. As placas advertem, velocidade tem limite, motorista, obedeça a sinalização, cuidado com a curva acentuada à esquerda. Mas a rodovia Antônio Romano Skin Cariol que você vê aqui não é a original. Esta réplica da via foi erguida na base da Polícia Militar Rodoviária no quilômetro 129, na Castelo Branco, em Tatuí. O objetivo é educar crianças e adolescentes no programa Rodovia Mirim durante a Semana Nacional do Trânsito. A criança ali se põe dirigindo os carrinhos que são de brinquedo, mas se põe no local já de um futuro condutor, com semáforo, com sinalização, com as placas. Então isso daí faz com que a criança ganhe uma certa noção com relação ao trânsito. Mas antes de chegarem até o percurso prático, pausa para o hasteamento da bandeira. Afinal, não se pode esquecer que a meta também é construir um futuro melhor para o Brasil. Seus visões lindos, campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais... Já devidamente instalados nos carrinhos, eles sabem de cor o que fazer. Quando você sempre preparar, você tem que sempre puxar o freio e sempre tem que usar os cintos de segurança. Quando você vai andar aqui, você tem que prestar atenção no quê? Ah, na faixa de pedestre e no sinal. Por que? Você não quer atropelar ninguém, né? Até porque, se você se desconcentra um pouquinho, acontece aqui no circuito o mesmo que nas vias urbanas. Acidentes. E não é só este circuito que instrui as crianças. Os cerca de 50 estudantes que passam por aqui por meio do projeto diariamente também relembram o que já aprenderam em sala de aula nas palestras educativas. E olha, parece que o programa tem dado resultado. A gente tem que ter cuidado, não dirigir brigado, não falar no telefone, olhar bem para onde você vira o volante. Quando a gente está muito longe da faixa de pedestre, se tem alguém para passar, pare o carro e espera a pessoa passar. Eles conscientizam os pais, né? Eles falam, né? Entregam aos pais que estão agindo de forma incoerente. Então, eles gostam dessa parte. Eles são muito críticos. Então, isso vem ajudando muito. Bom, pelo exemplo que a gente vê por aqui, a base para criarmos cidadãos mais conscientes vem com a educação. O caminho é educar a criança hoje, o adolescente, para que no futuro ele se torne um condutor de veículo mais consciente. Ele retorna ali para a sua família, já cobrando do pai, cobrando da mãe, do irmão mais velho que dirige, essas normas de trânsito. Então, com certeza, esse é o caminho melhor a ser seguido.